Fó linda, fó linda, fó linda Não tão lindos, fó linda, fó linda, fó linda Não tão lindos, fó linda, fó linda Não tão lindos, fó linda, fó linda, fó linda Vivendo mel e mexendo de restos e mil ao lixo Os olhos podem enxergar o sentimento dos seres vivos Encercado por miséria, ódio, a cor que me salvava era do amor Mas ela acabou, mesmo vivendo com muita dificuldade A minha vida era repleta de felicidade Pois minha mãe me amava e eu também amava Mas entendi que essa felicidade é falsa Escuto gritos e desespero no quarto Ela descobriu que ele havia se casado A sua cordombela em minha frente mudando Quando disse que devia ter me abortado Mamãe, nessa sua dor eu vou te ajudar Mamãe, a cor é tão linda de evocar Papai, cê sabe que a culpa é toda sua Então jamais irei te perdoar Minha felicidade se arrancou Então a sua eu também vou arrancar Sua cor tão linda eu posso ver Minha faca perfurando o seu corpo é tão prático Isso é tão lindo de saber Que um dia ruim transforma o bom em lunático Você está na minha cidade, então a gente soube A alma divina que é acordada por Jack É tão belo a sua glória, o homem chega a essa cor Você está na minha cidade, então a gente soube A alma divina que é acordada por Jack Dentro do peito de Londres, veja o desespero Qual será a cor quando Deus sente medo? Humanos versus deuses, o confronto inicia Pagnarok é proposto perante todas as valquírias Esse é o duelo que causará seu pavor Hércules da fortitude, outra de aquisivador A arena se transforma, sabe que Londres é meu habitar Mesmo que todos me odeiem, esse confronto eu decidi ganhar Toda estratégia já foi planejada, nenhum dos golpes cê vai acertar Então me diga cê me deu, com a sensação de chancar Pode usar o seu leão e ferir minha costela Mas até com um guarda-chuva a defesa é concreta Até que enfim você percebeu Só que pra isso o braço direito perdeu Minha alma divina é minha luva Mas se descobrir isso, saiba não vai mudar a luz Só como sai que pela humanidade sente amor Mas nessa luta eu não posso, eu saio perdedor Mesmo que meu comum cê venha perfurar Saiba que esse sangue eu posso usar Como uma arma letal Hércules, esse é seu final Você está na minha cidade, então a gente soube A arma divina que é a borda da mulher Pela sua dor, eu amo enxergar essa dor Você está na minha cidade, então a gente soube A arma divina que é a borda da mulher Vem nos perigos longues, veja o desespero Você é a arma quando deu sentimento Medo 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 Medo